Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Cássio Pinto, traz hoje aqui à discussão uma matéria muito importante. E desde já lhe gostaria de dizer que o PCP desde há muito que vem exigindo a demissão do Governo e a convocação de eleições antecipadas. E tal exigência do PCP não se prende com qualquer razão de calendário orçamental, mas prende-se exatamente pela política que este Governo executa, de violação da Constituição da República Portuguesa e de desmantelamento da escola pública. E, portanto, saudamos que, a poucos meses, a cerca de um ano do calendário previsto para eleições, o Partido Socialista se junte ao PCP na exigência da demissão do Governo e de convocação de eleições antecipadas. Mais vale que tarde que nunca, Sr. Deputado. Mas também é verdade que se nós exigimos de facto a demissão do Governo e a convocação de eleições antecipadas fazemo-lo não para que fique tudo na mesma. Porque é muito importante assegurar não apenas a mudança de Governo, mas a mudança de política e designadamente da política educativa. E era sobre isto em concreto que eu gostaria de ouvir a opinião do Sr. Deputado. Porque é verdade que quem andar distraído pode até ser levado a pensar que estes problemas todos, que ainda hoje se vivem, passados quase dois meses do início do ano letivo nas escolas públicas, no atraso da colocação de professores, na falta de funcionários, na não colocação de técnicos de educação especial, escolas que continuam a funcionar em estaleiros, de aulas que decorrem em contentores, se deveu apenas a um erro do Ministro da Educação. Quem andar distraído pode até ser levado a pensar nisso. Mas quem andar um bocadinho mais atento é obrigado a pensar que todos estes problemas são inseparáveis porque são o resultado concreto de uma política educativa de desfiguração e desvalorização da escola pública. E, Sr. Deputado, sobre isto, naturalmente que há questões concretas que tenho que colocar, porque muitas das medidas que resultaram em problemas que hoje se vivem começaram com governos do Partido Socialista e foram aprofundadas por governos do PSD e do CDS. E, portanto, eu gostaria de saber se, de facto, o Partido Socialista reconhece que medidas que o seu anterior governo tomou fragilizaram a escola pública e acompanha o PCP na necessidade da mudança de política ou se, no essencial, continua a acompanhar a direita nesta leitura. E, designadamente, conta algumas matérias. Mega-agrupamentos, educação especial que afastou milhares de alunos dos apoios, o reforço da ação social escolar, encerramento de escolas de primeiro ciclo, a prova de avaliação de professores, a vinculação de todos os professores contratados e que respondem a necessidades permanentes das escolas e uma necessidade muito importante da revogação deste tipo de contratação precária. Era importante perceber, porque, Sr. Deputado, não tem sido clara a posição do Partido Socialista sobre isto. Diga de uma vez por todas, este Partido Socialista acompanha ou não o PCP na necessidade de revogação da Bolsa de Contratação de Escola e neste tipo de contratação. Porque, de facto, o que a escola pública precisa é de valorização. E o que tem tido a mais são governos que lhes respeitam todos os dias.